Tá bom, Geninho, o número 3 do TVTECA de hoje nos leva pra onde? Pra quando? Pra época da rainha! Show da Xuxa que ficou no ar na Globo entre 1986 e 1992 Sucesso absoluto nas manhãs globais durante 5 anos e meio O show da Xuxa consagrou definitivamente Maria da Graça Xuxa Meneghel como a rainha dos baixinhos Num programa eletrizante que misturava brincadeiras, atrações musicais, números circenses, quadros especiais E contava com cerca de 200 crianças em cada gravação Eu comecei a trabalhar com a Xuxa, foi a primeira vez que eu fiz televisão, foi com a Xuxa Você trabalhava mesmo, não era uma participação que ia na plateia e era escolhida? Não, era um quadro, xala clipe Eu fui numa festa que os meninos deram um show de funk e a gente ficou assim de boca aberta Adoro E é uma mini tatá, né? Já é, você pronta Agora é o seguinte, pra fazer a pergunta sobre um universo tão, assim, tão, como eu posso falar Tão querido por todos nós, eu tenho que chamar alguém que entende Dani Calabresa! Deus, tinha que ser eu! Dani, Xuxa é o seu amor da sua vida Eu sei tudo, eu amo muito a Xuxa, sério A rainha, desculpa, perdão Muito bem, então é o seguinte, Dani Presta atenção, tatá também A gente vai ver um trecho agora de um programa muito especial Qual? A gente vai ver o trecho do último show da Xuxa Eu vi também Eu vi também! Vocês lembram? Eu lembro Então vai ser bom Eu lembro, eu lembro Ó, o ano era 1992 E a gente vai exatamente pra aquele momento Que mora no coração de todo mundo, na memória afetiva de todo mundo Que foi a última vez que Xuxa se encaminhou pra nave De olho no telão Todo mundo chorando Nossa! Perdi o emprego Vai perguntar quem tava com ela, eu acho A nave está fria Sobreviveremos, sobreviveremos Para recomeçar Sobreviveremos A esta cerca A gente tá passando por isso Sobreviveremos Ah, gente Vai ser fácil Pausou a imagem Vocês lembram disso, gente? Lembramos Lembram? A imagem pausou ali Xuxa prestes a entrar na nave Quem que entra com ela, né? A pergunta é Qual outro objeto Ela levou pra nave, além do microfone? Além do microfone Eu sei Eu sei Sabe o que aconteceu? Xuxa estava se encaminhando pra nave Todo mundo chorando Acho que foi a primeira vez que minha mãe me deu um sublingual Todo mundo chorando Uma comoção nacional Eis que Xuxa tá pertinho de entrar na nave Pá! Surge uma criançola Muito emocionada Tasca um abraço na Xuxa E entrega Peraí Que a produção tem aqui Ué, reproduziram? Aquelas cartinhas Peraí, gente Reproduziram ou é a original? Olha aqui Aquelas cartas Que era muito Era moda isso De cartolina Nos anos 90 Aquela carta imensa Meu Deus, Dani Inclusive, essa daqui foi uma que eu fiz pra Xuxa Olha aqui A criança entregou Essa é minha também Olha isso Vira, vira o pessoal de casa ver Aí, olha aqui Isso daqui eu fiz Porque era sem motivos pra me contratar Adoro bota branca Danço lambada Adoro bota branca Isso daqui é uma carta minha Eu sei fazer judô Uma criança demônia Eu utilizo A Xuxa não leu Mas eu fiz pra ela A criança entregou uma carta dessa Uma cartolina Uma cartolina Olha, tem outra aqui Olha que legal Xuxa, quero ser seu novo praga Ué, o que o Hélder tá fazendo aqui? É o Hélder Acabou com a piada Eu nem sabia que era sua carta E eu já matei A piada ficou boa Com certeza fui eu que mandei Valeu, né? Que beleza Foi isso Tá, tá Você acha que a Dani inventou? Inventou Não é verdade A criança entregou uma carta dessa Você acha que a criança não entrou Ela não entrou com uma carta Uma criança? Sacando uma coisa No último momento dela na nave A criança não era rasteira Que não voltava Não O Dengue já dava seis braços de uma vez Essa criança saiu Não Inventou Inventou Vamos olhar pro telão Vem no telão, galera Se a Dani Calabresa inventou ou acertou Será que a Xuxa Quando entrou na nave pela última vez Além do microfone que ela tava segurando Alguém entregou uma carta de cartolina pra ela? De olho no telão Sobre aqui veremos A esta teca da monta E o seu mesmo amor Não acredito Não acredito Olha o Sérgio falando Gente, que momento Vamos ver até o final Estragou a última entrada da nave Estragou a última entrada da nave A Xuxa não consegue nem falar A carta é tão grande Que vai dar sobrepeso na nave A nave não vai voar Ou seja Dani Calabresa acertou E Tata Werneck Não levou os 20 pontos Rodada Gerada Vem cá Vem cá Vem cá